Olá, Criativa e Criativa! Hoje nós vamos falar de um tópico que pode ser muito relevante para quem tem um negócio ou precisa lidar com impressões de notas fiscais e etiquetas. As melhores impressoras térmicas em 2023. Se você já se deparou com a dúvida sobre qual impressora térmica comprar, esse vídeo é pra você. A grande sacada dessas impressoras, pra quem não sabe, é que elas funcionam sem a necessidade de tinta ou laser, o que pode economizar muito tempo e dinheiro a longo prazo. Então, se você já ficou interessado, continua assistindo esse vídeo, porque eu vou te falar quais são as melhores pra comprar atualmente. E vamos deixar os links de cada uma na descrição do vídeo, caso você queira adquirir a sua. E ao clicar, você nos ajuda diretamente. Sem mais delongas, já deixa o like aí pra fortalecer e bora pro vídeo. Pelegrin HRX HT158 Se você procura uma impressora térmica compacta e eficiente, a HRX da Pelegrin é a resposta pra essas necessidades. Com design elegante e um perfil fino, essa impressora é uma verdadeira estrela no mundo das impressoras Slim atualmente. Com uma resolução não especificada, ela pode não ser a escolha ideal pra quem tá em busca de imagens extremamente detalhadas, mas a sua velocidade de impressão de 90mm por segundo garante resultados rápidos e nítidos. Uma das maiores vantagens dessa máquina é a sua versatilidade. Compatível com todos os sistemas de PDV de varejo comercial, a HRX 158 é perfeita pra empresas de eventos e serviços de entrega, garantindo impressões de alta qualidade e baixo custo. Além disso, ela opera silenciosamente, evitando distrações no ambiente de trabalho. A capacidade de imprimir QR codes e códigos de barras aqui em alta definição a torna uma escolha sólida pra aqueles que precisam de soluções de impressão flexíveis. Mas apesar das suas inúmeras vantagens, a HRX Pelegrin tem alguns pontos a serem considerados. Primeiramente, a resolução da impressão, como eu já citei, não é especificada, o que pode ser uma preocupação pra aqueles que precisam de imagens extremamente detalhadas. Além disso, essa impressora é compatível só com sistemas Windows, o que pode limitar sua usabilidade pra alguns usuários. Mas, de modo geral, a impressora térmica Pelegrin HRX é indiscutivelmente a melhor escolha no mercado de impressoras térmicas Slim atualmente. A sua durabilidade, versatilidade e baixo custo de operação a tornam ideal pra uma variedade de aplicações, desde comércios varejistas até serviços de entrega. Elgin i9 Quando se trata de qualidade e economia, a impressora térmica da Elgin i9 se destaca como a escolha número 1. Com uma impressionante resolução de 203 dpi e uma velocidade de impressão de 300 mm por segundo, essa impressora não fiscal oferece desempenho top de linha pra todas as suas necessidades de impressão. Além disso, a sua versatilidade é incomparável com opções de conectividade que incluem USB, serial, Wi-Fi ou Ethernet, que pode ser instalada conforme necessário. Uma das características mais notáveis da Elgin i9 é a sua construção robusta e duradoura. Essa impressora foi projetada pra resistir ao teste do tempo, garantindo que você obtenha o melhor retorno pro seu investimento. Além disso, ela não é só uma impressora comum, ela também pode gerar senhas autônomas, tornando-a ideal pra clínicas e laboratórios também. Com a sua tecnologia de impressão térmica direta e suporte pra diferentes tamanhos de papel, ela se adapta às suas necessidades com facilidade. A Elgin i9 vai além ao oferecer alertas sonoros durante a impressão, o que a torna uma escolha inteligente pra uso médico em ambientes de cozinha e restaurante. Além disso, o seu design inclui uma guilhotina embutida pra corte automático ou manual. A impressora é bivolt, garantindo a sua compatibilidade com várias configurações. E ela já vem com fontes instaladas e suporta diversos idiomas, o que faz dela ainda mais versátil e pronta pro uso imediato. A vida útil dela também é impressionante e um destaque adicional. Com a cabeça térmica capaz de produzir até 150km de impressões, e a guilhotina de realizar incríveis 2 milhões de cortes. Isso significa que você pode contar com ela pra atender suas necessidades de impressão a longo prazo. No entanto, vale observar que essa impressora não é compatível com sistemas Mac. De modo geral, a impressora térmica Elgin E9 é sem dúvida a melhor opção em termos de custo-benefício atualmente pras suas necessidades de impressão não fiscal. A sua qualidade de construção, velocidade de impressão, versatilidade e durabilidade fazem dela uma escolha inteligente pra empresas de todos os tamanhos de um modo geral. No entanto, se você é um usuário de Mac, é importante considerar essa limitação que ela oferece. Impressora Dimo PNP Tá procurando a melhor impressora térmica que oferece um ótimo desempenho e economia? Apresentamos a impressora térmica Dimo PNP. A impressora térmica Dimo PNP é a escolha ideal pra quem busca qualidade sem ter que gastar muito por isso. Essa pequena maravilha é conhecida pelo seu bom custo-benefício e ela é perfeita pra imprimir etiquetas com precisão. Uma das maiores vantagens da Dimo PNP é a sua incrível versatilidade. Ela é compatível tanto com os PCs quanto com Macs, suportando sistemas operacionais como o Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7, além do Mac OS versão 10.5.8 ou mais recentes. A configuração dela é simples, como o Plug and Play, é só conectar que já tá pronta pra uso, o que faz dela acessível mesmo pra iniciantes sem experiência prévia em impressão térmica. E personalização aqui é a chave que essa impressora entrega. Compatível com o software Dimo Label, você pode criar etiquetas únicas com qualquer fonte ou gráfico de sua escolha. Além disso, ela é a Epivolt, o que significa que você pode usá-la em diferentes locais sem preocupações. A Dimo PNP também é amiga dos aplicativos da Microsoft, QuickBooks e outros. Você pode imprimir etiquetas com larguras variáveis de 6 a 12 milímetros e comprimentos de até 3 metros e meio. A cereja do bolo aqui é a sua bateria interna recarregável, que permite o uso sem depender de uma tomada próxima. No entanto, vale ressaltar que a resolução e a velocidade de impressão aqui não são especificadas claramente, o que pode ser uma incógnita pra alguns compradores. No entanto, se você valoriza a versatilidade, a facilidade de uso e um ótimo custo-benefício, a impressora térmica da Dimo PNP é uma escolha sólida que não vai decepcionar. E é por isso que pra nós ela é a melhor impressora térmica custo-benefício atualmente. Impressora Brother QL800 A impressora térmica Brother QL800 é uma verdadeira joia quando se trata de impressão de etiquetas. Essa máquina é amplamente reconhecida como a melhor impressora térmica de alta resolução disponível no mercado, com uma resolução nítida de 300 dpi e uma velocidade de impressão impressionante de 148 mm por segundo, a Brother QL800 entrega resultados de alta qualidade em tempo recorde. Um dos maiores destaques desse modelo é a sua incrível versatilidade. Ela não só possui um cortador automático, mas também é altamente compatível com várias plataformas. Você pode conectar facilmente essa impressora através da porta USB e utilizá-la como base de dados CSV, programas da Microsoft como Excel e Access, além de ser compatível com Outlook e Word. A QL800 não restringe a sua criatividade, permitindo que você imprima tanto na orientação vertical quanto horizontal, e com uma largura máxima de impressão de 59 mm. O seu rolo de papel térmico pode acomodar até 62 mm e você pode imprimir até 1 m de etiquetas, com opções de recorte ou impressão contínua. Ela é capaz de produzir até 93 etiquetas por minuto a uma velocidade de 148 mm por segundo, tudo isso com qualidade de impressão impecável em preto. Outro destaque é a capacidade de imprimir em duas cores, preto e vermelho, usando o rolo DK2251. Além disso, você pode adicionar um toque especial às suas etiquetas, com formatações de texto como itálico, negrito, justificado, sombra e contorno. O painel intuitivo com botões facilita muito o uso também, mesmo para aqueles que não têm experiência anterior com esses tipos de impressoras. No entanto, vale mencionar que a Brother QL800 não é bivolt e opera só em 110 volts. Portanto, é necessário tomar cuidado ao usar essa impressora em regiões com voltagem diferentes. Mas, no geral, a QL800 da Brother se destaca como a melhor escolha atualmente para quem busca alta resolução e versatilidade em impressoras térmicas, embora a limitação de voltagem seja um ponto a se considerar para alguns. Elgin Bematec L42 Pro A impressora térmica Elgin Bematec L42 Pro é, sem dúvida, a melhor escolha quando se trata de uma impressora térmica multiuso. Fabricada com qualidade aqui no Brasil, essa impressora oferece uma série de recursos que a tornam uma opção versátil e confiável para diversas necessidades. Uma das características mais impressionantes dessa impressora é a sua capacidade de imprimir em diferentes formatos e materiais. Se você está precisando imprimir etiquetas em tags, caos, vinil, poliéster, quadrado, retangular ou redondo, essa impressora pode fazer tudo isso com facilidade. Além disso, ela é capaz de imprimir códigos de barras, colunas, etiquetas contínuas, QR codes e até max codes. Isso a torna perfeita para uma variedade de aplicações. A facilidade de uso também é um destaque dessa impressora aqui, viu? Com um painel equipado com LEDs indicativos e botões intuitivos, mesmo aqueles sem experiência prévia podem operá-la com confiança. Além disso, ela possui tecnologia integrada que reconhece automaticamente várias línguas, o que torna a configuração dessa impressora mamão com açúcar. No entanto, há alguns pontos negativos a serem considerados também. O preço pode ser um pouco elevado para alguns orçamentos, visto que estamos falando de uma impressora térmica top de linha, o que pode ser uma desvantagem para alguns. Além disso, é importante observar que essa impressora não é compatível com sistemas Mac e iOS. Portanto, se você é um usuário desses sistemas, pode ser necessário considerar outras opções. Mas de modo geral, a impressora térmica Elgin Bematec L42 Pro se destaca como a melhor escolha atualmente para quem procura uma impressora térmica multiuso. Com a sua versatilidade, facilidade de uso e recursos impressionantes, ela é uma opção sólida para uma variedade de aplicações. Zebra ZD220 A Zebra ZD220, também conhecida como Nova GC420T, é uma verdadeira líder no mundo das impressoras térmicas. Se você tem uma demanda de impressões pesada, essa impressora é uma escolha excepcional. Ela se destaca pela sua construção sólida, feita com materiais e peças resistentes, garantindo uma operação confiável e de qualidade e durabilidade absurdas. Além disso, a sua parede dupla contribui significativamente para sua longevidade, fazendo dela a escolha ideal para ambientes de trabalho bem exigentes. O que diferencia a Zebra ZD220 é a sua certificação Energy Star, que não só a torna eficiente em termos energéticos, mas também ajuda a reduzir os custos operacionais, o que é algo crucial para empresas preocupadas com orçamento. Essa impressora tem a capacidade de imprimir etiquetas de até 4 polegadas e a sua usabilidade aqui é simples e direta, com um botão de avanço e pausa para facilitar toda a operação. A sua conectividade USB proporciona ampla compatibilidade, até mesmo com dispositivos Mac, o que a torna bem versátil para diferentes necessidades de impressão. Outro ponto a destacar é a generosa memória interna de 256 MB e 128 MB SD RAM, o que a torna eficiente no processamento de trabalhos de impressão complexos. Ela oferece também a flexibilidade de imprimir etiquetas com ou sem serrilha, além de criar marcas ou até mesmo gerar formulários em etiquetas, formulários contínuos, recibos e pulseiras. Embora as impressões sejam todas monocromáticas em preto e branco, a Zebra ZD220 suporta a inclusão de códigos de barra e impressões de diferentes idiomas, isso graças ao suporte à fonte nativa de tipo aberto. No entanto, é importante observar que a Zebra ZD220 tem um preço mais elevado em comparação com algumas outras opções de marcas no mercado, mas se você busca qualidade, confiabilidade e durabilidade, essa impressora térmica se destaca como a melhor escolha da marca top de linha Zebra. A sua construção robusta, eficiência energética, alta capacidade de memória e ampla compatibilidade fazem dela um grande investimento para qualquer negócio que dependa de impressões de alta qualidade. Portanto, se você está em busca de uma impressora térmica top de linha de alto desempenho, a Zebra ZD220 é a líder do mercado atualmente, indiscutivelmente. Argox OS2140 A impressora térmica Argox OS2140 é simplesmente excepcional quando se trata de impressoras compactas. Se você está procurando por versatilidade e desempenho em um pacote compacto, essa é a escolha ideal. Essa máquina não só é capaz de imprimir códigos de barras com facilidade, mas também oferece a flexibilidade de imprimir etiquetas semelhantes às usadas por grandes lojas de departamento. Com a sua capacidade de imprimir etiquetas de até 100 polegadas de extensão e 105 milímetros de largura, a Argox OS2140 se destaca em termos de versatilidade. Uma das características mais impressionantes dessa impressora é a sua velocidade de impressão, que é rápida e silenciosa. Você pode contar com ela para produzir etiquetas com eficiência sem perturbar o ambiente de trabalho. Além disso, a Argox OS2140 oferece a opção de impressão por termo direta ou termo transferência, bem como suporte para vários idiomas, tornando-a adequada para uma variedade de necessidades de impressão. O design inteligente dessa impressora é feito para economizar espaço na sua mesa também, enquanto mantém um desempenho de alto nível. O seu mecanismo imprensor em metal aumenta a confiabilidade e durabilidade, garantindo que você obtenha resultados consistentes a longo prazo. Com memórias internas de 4 e 8 MB de RAM, a eficiência é aprimorada, permitindo lidar com tarefas de impressão complexas com facilidade. Mas apesar de todas essas vantagens, vale mencionar que a Argox OS2140 pode ter um preço um pouco mais elevado em comparação com outras impressoras compactas no mercado. No entanto, a qualidade e o desempenho excepcionais que você obtém com essa máquina justificam totalmente o investimento. Portanto, se você busca a melhor impressora térmica compacta atualmente, a Argox OS2140, sem dúvidas, é a escolha definitiva para atender essas necessidades. Elgin L42 Pro Sem dúvidas, a impressora térmica Elgin L42 Pro é uma escolha notável e, para nós, a top 1 do ranking quando se trata de impressão térmica, para a maioria das pessoas. E, antes de mais nada, é bom a gente frisar que essa impressora não é a mesma que a Bematec L42 Pro que a gente citou anteriormente também da Elgin. Elas têm um nome parecido, mas são modelos diferentes. É importante não confundir. Com uma ampla gama de recursos e uma construção robusta, essa impressora é considerada a melhor opção no mercado atualmente para a maioria das pessoas que buscam qualidade e versatilidade. Uma das características que se destacam na L42 Pro é a sua excepcional capacidade de impressão em diversos formatos e materiais. Seja etiquetas térmicas, tags, tarja preta, vinil ou poliéster, a Elgin L42 Pro faz o trabalho de forma impecável. Você também pode personalizar os seus projetos escolhendo entre formatos quadrados, retangulares ou redondos e até mesmo incluir códigos de barra para maior funcionalidade. Além disso, a Elgin L42 Pro oferece uma ampla faixa de largura de impressão, indo de 20 a 110 milímetros, o que a torna perfeita até mesmo para materiais mais resistentes, como nylon ou caos. A sua compatibilidade com ribons de cera, resina ou mistos amplia ainda mais essas possibilidades. Os ribons de até 100 metros garantem uma produção contínua e eficiente aqui. Outro ponto fortíssimo é a facilidade de uso dessa impressora. Com painel de LED, com indicadores e botões intuitivos, mesmo aqueles que não têm experiência nenhuma com impressoras térmicas podem operá-la com facilidade. Além disso, ele é compatível com a impressão de QR Code e Max Code, o que a torna uma escolha moderna e muito versátil atualmente. No entanto, vale mencionar que a L42 Pro está em um segmento de preço um pouco mais elevado, porque estamos falando de uma top de linha. Mas considere isso um investimento em qualidade e versatilidade. Se você quer o melhor em termos de impressora térmica, que pode atender a uma ampla variedade de necessidades de impressão, a Elgin L42 Pro sem dúvidas é a escolha para você. Com a sua impressionante gama de recursos e desempenho confiável, ela é a impressora térmica definitiva e, para muitos, é a melhor atualmente. E aí, curtiu o vídeo? Qual impressora térmica mais te chamou a atenção? Conta aqui para a gente nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!